Voice Mail sobrava muito, hein? E já vai dominando, livrou cabeça, pescoço, levantagem, cruza uma faixa final, como sobrava? O Voice Mail quase caiu na variante e mesmo assim obteve a vitória. Segundo, que ligeiro depois do Benamigo, até a última colocação para um troveiro, anunciamos a vitória para três. Voice Mail, F. Queiroz, M. Andrade, Estúdio Rebeca.